Este é o meu desejo, te honrar Senhor, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim, quer te louvar, tudo que eu adoro, está em ti. Te dou meu coração, te dou minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar, eu querer se encontrar em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar, teu querer se encontrar em mim. Vamos fazer uma leitura de um texto que encontramos no livro de Salmo, no número 25 e o verso 6, ou versículo. Salmo de número 25 e o verso 6, Deus seja glorificado. Diz-nos a palavra do Senhor neste texto a qual mencionamos. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Podeis tomar assento. Louva a Deus por este privilégio que Deus me concede de poder estar aqui neste lugar e trazer uma reflexão de uma palavra que Deus tem colocado em meu coração. E mediante esta palavra, peço que Deus vos abençoe, que possa servir de um bálsamo, de uma alegria para as vossas vidas. E texto que me veio à mente nesta semana, pedi ao Senhor uma palavra. E ao meditar, me veio este pensamento em meu coração. Falar sobre um versículo ou um verso que nos desse ou que fizesse nos refletir sobre a grandeza de Deus, sobre sua majestade, sobre sua bondade, sobre a sua soberania. E ao meditar em alguns textos, me veio em mente também um tema. E coloquei neste tema alguns pontos para assim poder colocar aos irmãos o que está em meu coração. E o tema desta mensagem são lembranças preciosas. O texto que lemos nos fala do salmista, da sua vida, do seu anseio, do seu desejo em conseguir a beneficência de Deus, a benevolência de Deus e a sua beneficência. E o que me chama a atenção nesta palavra, alguns pontos que ele fala para que Deus se lembre. Lembra-te Senhor das tuas misericórdias. Ou seja, o salmista estava falando com Deus, clamando a Deus e dizendo a Deus que ele necessitava da misericórdia dele e da sua benignidade. Porque elas já vinham acontecendo há muito tempo, desde a eternidade. E ao falar destas lembranças preciosas, lembrança é um ato ou efeito que nós temos em nossa mente, que nos faz recordar alguma coisa. Nós recorremos muito a nossa mente, ocupamos ela durante o nosso dia muitas vezes, e armazenamos muitos conteúdos. E certo é que ela nos é de suma importância. De uma maneira maravilhosa fomos criados, diz o salmista. E tenho certeza que de uma maneira maravilhosa você e eu fomos criados. E Deus nos deu uma capacidade de termos em nossas vidas, este presente de Deus que é também parte do corpo, da memória. E este ato ou efeito de nós memorizarmos coisas, memorizarmos assuntos, memorizarmos acontecimentos, nomes, agenda telefônica e tantas outras coisas, também nos leva a entendermos da necessidade de armazenarmos para a nossa vida, em nossa memória, a palavra do Senhor. E como ela é importante para nós, esta memória. E falando sobre este assunto, lembranças preciosas, me decorreu em meu coração, versículo que já em Gênesis estava escrito, no versículo primeiro de Gênesis 8, quando eu encontro esta palavra sobre lembrança, sobre tornar a lembrar ou relembrar ou lembrar de algum fato. E olha só, nos fala em Gênesis capítulo 8, versículo primeiro, o seguinte, E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram as águas. Aqui nós conhecemos um fato histórico da Bíblia narrada em Gênesis, onde Deus, Ele anuncia a Noé, um acontecimento grandioso, e Ele fala com Noé, acerca de algumas diretrizes, a qual ele deveria seguir. E tanto é que neste período de muitas décadas, Noé se preocupa com este acontecimento, ele repassa a mensagem que recebeu de Deus a sua família, aos seus que ali o rodeavam. E ao passar este tempo, chegou um tempo marcado por Deus, para que este fato se tornasse mais alongado, ou seja, o cumprimento acontecesse. E neste período, Noé é preocupado com as coisas de Deus, e a sua relação com Ele, e a relação com a sua família e Deus. Nós vemos que desceu o dilúvio, as águas submergiram a terra, e se passa um período de 150 dias, onde Deus não falava com Noé, não foram apenas uma semana, um mês, foram vários dias onde Deus não se comunicava com Noé. Noé não tinha, um determinado momento deste pensamento, que ele poderia dizer, poxa, amanhã as águas vão baixar. Ele não sabia quando as águas iriam se aquietar, ele não sabia quando as águas iriam minguar. Mas ele, no seu pensamento, esperava em Deus. E quando Deus resolve comunicar isto para Noé, nós entendemos que neste espaço de 150 dias, onde Deus não falava com Noé, Deus estava agindo, Deus estava planejando, Deus estava dando continuidade ao seu curso da história. Pensem bem, meus queridos, não acontece muitas vezes com nós, que quando nós procuramos falar com Deus, e muitas vezes no nosso período de fé, há dias onde nós aparentemente imaginamos que Deus não fala conosco. Passa muitos dias, aconteceu isso na vida de Noé, pode acontecer isso na tua vida, mas mesmo no silêncio Deus está pensando em algo para a tua vida. Mesmo no silêncio, mesmo neste período, Deus estava projetando para Noé e sua família a vitória. O que eu aprendo com isto? Que nesta ocasião, ociosa, onde as águas estavam naquele período, onde a tribulação aparentemente causou pânico, Deus estava trabalhando. E assim da mesma maneira, como podemos você pai, você pai de família, você jovem, você mãe, nos períodos da tua caminhada, nestes dias que você está a percorrer, Muitas vezes acontece isso, a situação está tão difícil, as águas do mar, as tempestades, vêm assolar a tua vida. E parece que você ficou sem base, você não está num lugar que te dá segurança, a instabilidade percore os teus pensamentos. Assim como eu acredito que aconteceu na vida de Noé e a sua família, naquele período. Mas eu aprendo uma coisa, o salmo me diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Não importa as circunstâncias da tua vida, na tua caminhada neste momento. Quem sabe você pensa, olha a minha vida está numa situação tal qual, tipo a de Noé. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. As coisas me parecem uma incógnita. Elas fogem da minha compreensão. Eu estou estabilizado ou não? Uma pergunta que vem ao teu coração. Mas se você entregou o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele tudo fará. Porque Deus se lembrou de Noé. E fez com que as águas se aquietassem. Creia nesta noite, na promessa de Deus. Lembranças que me vêm à mente e que eu quero repassar para você. Não estou trazendo algo novo. Estou trazendo algo que você já ouviu. Ou que você um dia já teve um encontro ou experiências com isso. Mas eu te faço lembrar que Deus vê você. Que Deus se lembra de você. Que Deus conhece você. Que Deus sabe da tua situação. E assim como agiu na vida de Noé e sua família. Na instabilidade que estava a acontecer. Deus agiu e aquietou aquela situação. E estava preparando a bênção para a vida de Noé e sua família. Assim como que para a tua vida. Deus está preparando uma bênção especial. Um pouco mais adiante neste meu pensamento. Que quero em vossos corações também transmitir. Sobre lembranças preciosas. Lembra-te Senhor. Das tuas misericórdias e da tua benignidade. Porque são desde a eternidade. Ele lembrou-se Deus de Noé. No momento de provação da sua fé. E agora, lembrou-se Deus de Abraão. Muitos de vocês são conhecedores deste fato. Escrito também em Gênesis. Da história que nós conhecemos de Abraão. E a sua trajetória. A sua chamada. O seu caminho. As lições que ele nos traz. Que ele pode fazer vivo na nossa mente. Porque está escrito na palavra. Como um bálsamo para a nossa orientação. Eu vejo isso em Gênesis capítulo 19. O versículo 28 e 29. Olha só. Ele lembrou-se Deus de Abraão. Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Abraão. Segundo o tema. Lembranças preciosas. E aconteceu o quê? Destruindo Deus as cidades da Campina. Lembrou-se Deus de Abraão. E tirou a ló do meio da destruição. Derubando aquelas cidades em que ló habitara. Sobretudo. Amém.